O amor do céu de mim... Você sabe me responder como que os jogadores de futebol conseguem chutar uma bola curva? De longe como ele gosta, o Martês preocupado, partiu o Roberto, uma bomba! Gol! Oi, eu sou a Júlia e hoje eu vou te mostrar que o ar tem tudo a ver com um belo chute de futebol, duvida? Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra você não perder nada! Acredite ou não, o grande culpado pela bola ficar curva é o ar que tá em volta dela E foi um cientista chamado Daniel Bernoulli, em 1738, que explicou esse efeito do ar E em sua homenagem, esse efeito se chama efeito Bernoulli E hoje a gente vai usar o efeito Bernoulli pra fazer uma curva, só que no som Pra essa experiência, você vai precisar de dois rolos de papel higiênico e um objeto esférico Eu coloquei um baldinho aqui só pra ele ficar apoiado numa base, tá? Mas a ideia é basicamente que o objeto esférico não se movimente E o mais importante dessa atividade, uma pessoa de dentro da sua casa pra você poder fazer os testes Eu tenho aqui o Vitor! Oi! Agora, você vai falar um segredo pra essa pessoa, bem baixinho, sem encostar na bola, tá? Qual o meu time? Aê! O Vitor vai falar, eu vou ouvir Eu adoro o Tec em Casa Aê! Ou seja, nessa experiência aqui, a gente tá conseguindo ouvir Agora, vamos tentar, se a gente não tiver um objeto esférico Se a gente tiver, tipo, uma caixa entre a gente Se o Vitor vai conseguir escutar Eu acho que não, que o Vitor escuta mal Eu só escutei o Vitor O resto Vai Eu sei que você tá falando alguma coisa, mas eu não consigo ouvir Com a bola eu consigo, com esse aqui não E aí? Mas como que isso aconteceu? Na nossa experiência, quando a gente falou em direção à bola As nossas ondas andaram até o meio do caminho E depois, elas desviaram da bola E mudaram de direção por causa da curvatura Ou seja, por causa do formato esférico da bola A gente já falou sobre como as ondas sonoras se movimentam pelo ar Se você não sabe, ou se você quer relembrar Clica no card aqui em cima pra conferir nos outros vídeos da experiência do telefone Mas pra entender melhor o caminho que o som faz pela bola Dá uma olhada no que esse cara consegue fazer Nesse vídeo, o ar faz exatamente o mesmo que a gente fez Quando falamos na direção da bola Só que na vertical A bola flutua Porque ela não consegue escapar da gaiola de ar Que se forma ao redor dela Pois é A curvatura da bola aumentou a velocidade com que as ondas sonoras caminham pelo ar E também fez o ar ficar ainda mais agitado E segundo nosso amigo Bernoulli Quanto mais rápido o ar anda Menor a pressão que ele faz sobre os objetos Então o som passou bem rápido pelo lado da bola Mas quando a curvatura acabou As ondas se juntaram e foram pra frente E chegaram no ouvido de quem estava do outro lado E é por isso que a gente consegue ouvir o que a pessoa fala pra gente Mesmo que seja baixinho Mas quando tentamos reproduzir a experiência com uma caixa de sapatos, por exemplo A gente não consegue passar a mensagem Porque as ondas sonoras foram totalmente barradas pela forma plana E não conseguiram chegar até o ouvido da outra pessoa E é exatamente isso que acontece com a bola de futebol Que a gente falou lá no início Quando o jogador chuta a bola Ela vai girando ao redor de si mesma O ar que passa na direção do giro vai mais rápido Enquanto o ar que passa contra a direção do giro vai mais devagar E ele aumenta a pressão desse lado E empurra a bola pra ela então fazer uma curva Agora é a sua vez de fazer essa experiência E testar na sua casa E contar pra gente como foi Te espero no próximo Tec em Casa Tchau Não sei se eu consigo Foi muito bom Deixa eu tentar mais uma vez Tchau 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 Tchau